Opa, pera aí, não esquece de fazer algumas coisinhas antes de começar o vídeo, tá? Pega seu fone, fica numa posição confortável E aproveita E depois, se não for te incomodar muito Se você puder deixar um like, um comentário e verificar sua inscrição aqui no canal Vai ajudar bastante Bom, mas é isso Eu espero que você tenha um ótimo vídeo I love you guys Bom dia, amor, como é que você tá? Sabia que amanhã vai ter live Uhum, vai ter live de um cara que é bem legal aí, pô Papo reto Uhum Pera aí, eu vou colocar o link pra você Pera Esse carinha aí, ó Conhece? Pois é, cara, esse cara é um carinha meio esquisito Mas vale a pena, vale a pena, juro pra você Eu acho, assim, que na live dele vai participar Aquele outro amigo esquisito dele, sabe? Sim, sim, sim Que começa com A e tem Z no nome também Pois é, pois é Algumas pessoas chamam ele de Rual É meio esquisito Acontece, né? Fazer o quê? Mas promete que você vai ver? Não, não, tem que prometer Prometer jurar de menino, assim, sabe? Olhar nos meus olhos Escrever no chat Nos comentários Fazer tudo isso Entendeu? Seguir lá, tá ligado? Tem essa não Vai fazer isso? Tá Vou acreditar em você Agora Eu quero que você faça mais uma coisa Eu quero que você levante da cama E vem cá comigo Vem cá, pô Eu tenho uma coisinha preparada Café Que café da manhã aqui? É uma coisinha mais especial Uhum É como se fossem spoilers Do que tem por vir É um negocinho a mais Tá ligado? Uhum Uhum Eu vim aqui no PC E, ó, já tá tudo pronto aqui Eu acho que eu vou conseguir lançar uma Uma webcam Nesse negócio aqui Mas eu não sei se vai dar certo É porque eu nunca testei isso Tá ligado? Porque eu não tô com a webcam em si Eu tô com o meu celular Mas é o famoso Se der, deu Se não der, não deu É, ó É óbvio que a live é minha, cara Você tá maluca? Tá maluca, cara Tá maluca Acho que eu ia estar divulgando Live de outra pessoa aqui Claro que eu tô falando da minha live Eu quero que você participe, pô Por isso que eu tô falando pra você Desde agora Peraí que eu tô terminando De fazer uns negócios Aqui, ó É, na live de amanhã vai ter É... Você tá ligado naqueles videozinhos? Que é tipo reality show Que o cara, por exemplo O Web namora uma garota lá de outro país Daí você pensa Não, os caras vão lá Vão falar pro maluco Maluco, isso não vai dar certo Não, não, não Os caras vão lá e fazem um reality show sobre isso E é um negócio muito legal Tô muito afim de reagir a isso, cara Daí também tem uns Uns vídeos no canal De tal de Akira e Simer Que eu quero ver Porque esse sim é um maluco esquisito É um maluco esquisito Ele faz publicidade de maneira muito estranha, cara Tipo, pô Imagina lançar um vídeo inteiro Só pra fazer uma pub Pelo menos Ainda mais de uma live, cara Que é um bagulho rápido Imagina, cara Esse cara deve ser meio Meio bobado a cabeça Pois é Por isso que eu quero reagir a esse cara Eu vou reagir Acho que aos primeiros vídeos dele, mano Que são os mais vergonhosos Porque, ó Atualmente tá uns vídeos esquisitos, tá? Com certeza Nunca deixa de ser esquisito Mas Pô, tá um pouquinho melhor A qualidade do microfone A interpretação dele Dá pra ver que mudou Só que antigamente, cara Meu Deus do céu É um negócio assim Surreal Eu comecei a assistir Um vídeo lá Que ele postou É Que tipo, era repost De um vídeo antigo Meu Deus, cara Eu não consegui assistir completo Impossível Você chegou a ver? Tá Então tá no card aí Pra você Dá uma olhada Porque é um negócio assim Surreal Mas qualquer coisa Se você não quiser, velho Agora não tem problema, sabe? Você pode esperar Pra ver um live comigo amanhã Nossa, que uma coisa Que eu tô pensando, cara Que amanhã A live vai ser Às 16 horas Correto Vai ser lá Naquela Naquela rede roxinha Sabe? Não pode falar o nome, né? Senão o meu YouTube Desmoronitiza, cara É complicado Daí, cara Vai ser lá Livezinha Às 16 horas Vai estar na descrição O link Tomara que as pessoas Acessem, né? Porque eu não quero Ficar falando com nada lá Porque assim, cara Meu amigo vai participar também, né? Aquele que você conhece lá Que eu não vou citar o nome Que tem A no nome Que tem Z também Pô, esse cara E Cara, sempre quando a gente vai Cal E não tem ninguém assistindo Nem nada A gente começa a falar Dos negócios meio Você sabe, né, amor? Você sabe, cara Ele Ai É a segunda pessoa Que aquece meu coração Além de você Então é complicado Se não tiver ninguém assistindo Cara, a gente vai acabar Excedendo os limites A gente vai Falar uns negócios Assim, aleatório A gente vai começar Entrando no assunto mais Hum Mais picante, sabe? Um assunto assim Que nem um mexicano Raiz conseguiria suportar, mano Então, pô Eu realmente quero Que alguém entre na live, mano Senão vai virar Capaz de Daquela rede Né? Roxinha Acabar banindo E o que não é legal, né? Pô Assim Fica meio triste Na minha situação Tá, agora deixa eu ver O conteúdo A gente já tem A live A gente já Marcou o horário Tá tudo certo Só falta os espectadores Que, bom Tecnicamente Já vai Meio que ter isso daí Ao longo do tempo Eu acho, né? Pelo menos E... Deixa eu ver Musiquinha eu não sei Não sei que musiquinha Que eu vou pôr Mas eu já vou decidir Esse negócio Acho que eu só vou botar Uns lofazinho De fundo E é isso A webcam Ainda preciso testar Mas eu acho que vai dar boa Você confia em mim? É porque não é fácil Youtuber virar streamer Assim do nada É complicado Mas eu tô com saudade Das lives, cara Com muita saudade Ainda mais com você Fazer uma livezinha com você Ser a melhor coisa do mundo Ah, e se caso você me pergunte Aquela... Aquela imagem que eu coloquei De foto de perfil No link da descrição aí É simplesmente É a minha melhor foto, cara Eu não me sinto Bonito em nenhuma outra foto Senão aquela Tá ligado? É um filtro de gatinho Pô Que bagulho incrível Que negócio incrível E bom, às vezes eu tô tendo que Cortar a fala assim Em relação a você Porque, pô Tá tendo Meio que uma festa aqui Então é meio complicado, né, anjo? Uhum E... Caso alguém ainda não tenha percebido Que isso tudo é uma public, cara Amanhã vai ter live 16 horas Tá? Vai ser lá naquela Essa parte foi realmente verdade Vai ser lá naquela rede roxinha Que eu não posso falar o nome E, pô É... Acessa o link na descrição aí do canal Que você vai direto pra lá, pô Daí você já me segue E já fica por dentro Mas 16 horas lá Vou tá lá, tá ligado? De um jeito ou de outro Eu vou tá lá E sim Vai tá com Com o meu amiguinho lá Que... Ninguém fala o nome dele, tá? Eu acho que é surpresa Ninguém sabe E, cara Eu pensei Como é que eu vou gravar vídeo hoje, mano? Hoje tá tendo uma festinha aqui Meu vizinho tá maluco Porque ele é motoboy Tá com a moto pra lá e pra cá Eu pensei, velho Ferrou, tá ligado? Ferrou Acabou, tá ligado? Só que eu pensei Ah Vou fazer um vídeo bem ruim aí pra vocês Nem que seja uma pub Horrível Mas... Tá aí, pô Beijo de manhã Amanhã juro que vou compensar, tá? Ou talvez não Ou talvez a live seja uma merda Tchau, tchau 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 Tchau, tchau